Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Uma das coisas que mais me chama a atenção na vida de Davi é a sua capacidade de se submeter ao Senhor em momentos de crise. Eu aprendo muito com ele. Davi não tinha a menor dificuldade de se voltar para Deus e manter nele a sua confiança. No contexto de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, ele está vivendo um dos piores momentos de sua vida. Saul está querendo matá-lo, sua família foi sequestrada e seus homens querem apedrejá-lo. Neste momento, na vida de Davi, estava literalmente dando tudo errado. Mas a Bíblia diz que ele fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Davi buscou forças em Deus para vencer o desespero, a ansiedade, o medo. Normalmente, vemos o Davi que buscou forças em Deus para vencer o gigante Golias. Mas o homem segundo o coração de Deus também buscava forças em Deus para vencer os gigantes que se levantavam em suas emoções. Precisamos fazer o mesmo. Precisamos seguir o conselho do salmista no Salmo 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Todos nós temos medos. Todos nós, em algum momento, somos acoados no canto da parede por algo que nos assusta, seja a situação, seja as pessoas, seja o nosso sentimento de fragilidade. A questão é, todos nós temos medo em algum momento. Mas o que vai nos diferenciar é qual a nossa atitude diante do medo. A maioria de nós paralisa diante do medo, não quer reagir, não toma decisões, não segue em frente. Mas o salmista não. Ele disse, quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Com medo, o salmista confiava em Deus. Ele nos convida a abrir mão de uma vida onde somos dominados pelo medo. Vejam o que ele diz em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Não permita que as preocupações desta vida lhe dominem. Não permita que seus dias sejam marcados por temores, ansiedades e aflições. A vida é muito mais do que comer e vestir. A vida é muito mais do que pagar boletos. É isso que Jesus está nos mostrando. Precisamos nos entregar a Deus para viver uma vida com propósito. E uma vida com propósito prioriza o reino de Deus. Quando as adversidades vierem, meu irmão, minha irmã, esconda-se em Deus. Esconda-se no Senhor. Como está escrito no Salmos 46, versículo 1. Deus é um refúgio para quem nele confia. O Senhor é um refúgio para você. Perceba que você pode esconder-se nele. Refúgio e fortaleza. Esse é uma figura de um lugar onde podemos nos esconder durante a guerra. Esse é um lugar que aponta para a segurança no meio da calamidade. Mas uma outra marca do amor do nosso Deus é a sua presença. Ele está sempre presente. Busque segurança no Senhor. Nele você vai encontrar segurança, conforto, auxílio. Chore o que você precisa chorar. Derrame diante do Senhor o seu coração. Por que segurar as lágrimas? Por que querer mostrar tanta força? Você pode ser você mesmo diante do Senhor. Você pode ser você mesma diante dele. Rasgue diante dele o seu coração. Busque segurança em Jesus por meio da Bíblia e da oração. Faça da leitura bíblica o melhor momento do seu dia. E no momento de oração, o momento em que você é renovado ou renovada. Preocupar-se não vai resolver nada, meu irmão, minha irmã. Lucas capítulo 12, versículo 25, nos mostra isso. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? A preocupação não muda nada. Por mais ansioso ou ansiosa que você esteja, você não consegue acrescentar um segundo a mais ao seu dia. O seu dia não terá 24 horas e um segundo porque você se preocupou muito hoje. Isso nunca vai acontecer. A preocupação não muda nada. A oração, sim. O rei Ezequias estava diante de uma calamidade. Senaqueribe estava com o exército mais poderoso daquela época e já havia destruído as maiores nações ao seu redor. E ele foi ameaçar a Ezequias. Naquele momento, o judaio estava vivendo uma crise. Eles não tinham nem exército. Senaqueribe chega a dizer, me dê homens para montar os meus cavalos e eu lhes darei os cavalos de presente. Ele zomba. Ele zomba de Jerusalém. Ele zomba de Judá. Quando Ezequias recebe a carta de Senaqueribe, ele pega aquela carta, rasga as vestes reais e envia mensageiros ao profeta. Mas a Bíblia diz que Ezequias, o rei, foi orar, rasgar o seu coração diante de Deus. E aquilo que parecia impossível, se tornou uma possibilidade. Enquanto Ezequias e todo o judaio estavam dormindo, Deus enviou um anjo. Apenas um anjo. E durante a noite inteira, ele lutou contra os exércitos de Senaqueribe e venceu. Um só anjo. Um só anjo. Mas isso só foi possível a partir da oração do servo de Deus. Se Ezequias tivesse passado a noite inteira preocupado, sem dormir, de manhã o problema continuaria lá. Mas porque ele rasgou seu coração diante de Deus em oração, aí sim as coisas aconteceram. Derramar seu coração na presença de Deus, isso sim, pode mudar a trajetória das coisas. Isso sim, pode trazer à realidade aquilo que é impossível. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e suplicamos o seu favor. Pai, no nome de Jesus, sossega o nosso ansioso coração. Nos ajude como o Senhor ajudou Davi. Nós buscamos a sua face e nos fortalecemos em ti, Senhor. Nós nos fortalecemos em ti, meu Deus. Tu és a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós queremos fazer como o salmista fez. Quando estiver com medo, queremos confiar em ti. Receba os nossos temores, as nossas preocupações. Pela fé eu coloco os temores e preocupações dos meus irmãos na tua presença. Dá descanso aos meus irmãos e às minhas irmãs, Pai. Em nome de Jesus, toma o coração ansioso deles em tuas mãos. Pai, neste momento, ministra a paz, ministra conforto, ministra a resposta. Pai, leva-os ao lugar de descanso em ti. Pai, conduze-os à tua presença. Pai, no nome de Jesus, remova toda a perturbação. Pai, no nome de Jesus, remova toda a preocupação com o amanhã. Substitua tudo isso pela confiança em ti. Pai, neste mundo mau, nós somos tentados a achar que a vida é somente pagar contas. E vivemos à procura disso, dia após dia. Tentação após tentação. Mas o Senhor nos ensinou, Jesus, que a vida é mais importante que a comida. E o corpo é mais importante que a roupa. A vida é muito mais do que pagar contas. Do que preocupar-se com o que comer e com o que vestir. A vida, nós devemos buscar priorizar o teu reino, a tua justiça, a tua vontade. Nos ajude, Pai. Repreenda toda tentação. No nome de Jesus, não permita que a nossa natureza caída nos domine. Pai, silencia a voz do diabo. Quer nos fazer pensar que a vida é somente isso. Nós nos escondemos em ti, pela fé. Como o salmista, nós dizemos, tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Nós nos escondemos em ti, Pai. Confiamos em ti. O Senhor Jesus disse que por mais que nós estivéssemos preocupados, nós não poderíamos acrescentar um instante que fosse ao nosso dia. E isso é tão simples para o Senhor. Para nós é impossível. Então, Pai, nós colocamos todas as nossas preocupações e ansiedades diante de ti. Eu coloco pela fé a ansiedade do meu irmão e da minha irmã. O que quer que seja que perturbe o coração dele ou dela na tua presença, pela fé. E te peço, Pai, substitui a preocupação pela paz. A ansiedade e o medo pela segurança. A incredulidade pela fé. É a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Para vencer a ansiedade, o cristão deve alimentar a sua mente com a palavra do Senhor Jesus. Para isso, é preciso ler, entender e praticar a Bíblia no dia a dia. Se você precisa de ajuda com isso, eu posso lhe ajudar através do meu curso Sabedoria Bíblica para o dia a dia. O método que eu ensino no curso, com certeza, vai lhe ajudar a ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada. É exatamente o que eu faço. Se você quer mais informações sobre o curso, acesse pelo link que está na descrição aqui do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Se você gostou dessa palavra, deixe o like, tá? Não esqueça, com o seu like, você me ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem do Senhor Jesus. Nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Juntos e a nossa comunidade, o nosso desejo é crescer juntos na pessoa do nosso Deus. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Coração confiante. E eu vou saber que você ficou comigo até aqui. Eu oro para que a bênção do Senhor Deus dê paz ao seu coração. A paz que excede todo o entendimento. Espero por você na próxima oração da manhã. Deus abençoe sua vida e até a próxima.